Beleza Marcos, comeu biscoito, tomou leite, agora vai dormir Vou tentar Vai dormir Assim não, canta uma canção de mimar Sonhe, 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 sonhe Melhor você Olha eu quero estrapar, sonhe um sonho e já Sonhe, 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 sonhe Cai no sonho, vai dormir, sonho, 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 se morrer Sonhe, 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 sonhe Tá tudo certo? Não para não, Sharkboy Se não, canta uma canção de mimar Sonhe, 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 sonhe Sonhe, 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 sonhe Sonhe, sonhe